Olá meninas e meninas, como é que vocês? Hoje vem aqui para um vídeo que é playst funk e hoje eu vim trazer uma convidada que é muito lindo, já mostrei ela aqui ó, eu vou ficar dormindo aqui ó, eu acordei ela só para mostrar vocês, solta aqui ó. E eu vou colocando aqui, desculpa que ela está muito baixo tá? E a primeira é eu dou, a primeira é eu vou, dado ali em russo, vamos colocar aqui ó. Se tem nada pra fazer, vamos fazer um boneco, meu bonde, você vai pra onde? Um baile funk é meu nazer e já sei que vou beber, nem me conte, combo de monte. Eu quero balada e bebida gelada, pega a garrafa, o corpo não envasear. Gente, a segunda, desculpa que eu deixei ligado já, eu tava vendo que eu tenho esse caderninho aqui ó, eu coloquei várias músicas, tem 12 músicas, aí eu coloco aqui no tablet e eu... É, acho que eu me deu onda da Miss Z15. E a terceira, acho, é da Miss Z15. E o Isaac, é, a participação do Anderson Vigari, vai embrazando. A tua catuaba é de verdade. 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 E a tua catuaba é de verdade. E a quarta, é automaticamente da Miss Z15. Leleto, Leleto eu acho, Leleto e MC Marondo, vamos ver, vamos estar carregando. Leleto, automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Ponto a mão no joelho e vai tremendo a puta, vai tremendo a puta. E a próxima é a tropa da R7, do DJ R7, tropa da R7, que tem vários homicídios cantando em música. E a próxima, gente, eu falei nada. Então, vamos assim, dois carros. E a próxima é a da MC Livinha, MC Lustosa, pros Malas. Desceu da vila, foi pra praia, pra fugir aqui dos caras, dos caras. Quando eu vi o Alessio, já disse que voltou a mesma cachorrada. Tá que não para, tá que não para, dois carros falaram. Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para. Gente, a próxima é da MCMM, social na capicina. Ela chamou as amigas, qual que é o jet? Hoje é dia, social, narga a piscina, e só vai quem é selecionado. E a loirinha que assistia, conheci numa festinha. Ela vai dar, que bom, porque eu fui convidado. E desce o uísque, com gelo de coco, chapa e fiquei bem louco. Deu coragem, acho que eu vou chegar. Se vai constar, sei lá, vou lá. Gente, a próxima é do MC... Não, Os Cretinos MCWM, com a bumbum mais básica. Não, Os Cretinos MCWM, com a bumbum mais básica. Ó 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 bumbum mais básica. Nossa rebolação. Tem a doira, morena, franqueada e a juiva. Gente, a próxima é a Olha a Exposão da Bicicavinha. É especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas, olha o que ela faz no baile funk com as amigas, é muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não, olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Gente, eu gosto de uma música também, da MC Cavinho Nova, que eu não sei qual música que é, mas eu esqueço o nome. E agora vai ser, curiosamente, do Joãozinho e Cadinho. Gente, a última música é... Deixa eu ver aqui, da MC Kevin, o grave bateu. É Kevin e Jorge novamente. É o novo hit do verão, pra geral curtir, ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, do clima tá bom. Vai, desce, sobe, Kevin, pina, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack, Ciroc, chavão. Olha as novinhas dançadas em cima do som. Eu vou mandar o carro pra mim bater. E quero ver o bumbum mexer. Eu vou mandar o carro pra mim bater. E quero ver o bumbum mexer. E do verão, pra geral curtir, ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha. Gente, então esse foi o vídeo que você gostou. Deixa o like, tá? Gente, deixa o like pra ajudar a minha manjinha. E se inscreva no canal pra bater... Quatro... Quarenta... Quarenta... Escritos. E... Beijo. E... A bucana dela é muito grande. Gente, ó... Se vocês quiserem conhecer mais ela, vamos dar uma charlotte, tá? Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, tá? Lembra aqui embaixo. Tchau.